Música Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi Por amor, como eu posso ser assim? Querer tanto quando ele não quis nada além de me amar E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz Seguir os seus passos Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades Tampouco posso ser chamado um discípulo seu A simplicidade lhe trazia no olhar E tudo o que ele fez foi só pensando em nos amar E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele Eu me pergunto onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu pai E o que fugia disso ele deixava para trás A minha paz custou o seu castigo O meu pecado foi moído Cordeiro de Deus Seu nome é Jesus E entre o que eu ouço por aí E o que eu leio sobre ele Eu só acho contrastes Precisamos nos lembrar A verdade retornar E alguns conceitos repensar Não se preocupou em a juntar riqueza E nele não se achava Nenhuma beleza Nenhuma beleza Pelos seus Foi rejeitado E duramente açoitado E entregue pra morrer numa cruz E quando eu digo Que quero imitá-lo E ser igual A ele Será que eu sou consciente Do que isso quer dizer A simplicidade Ele trazia no olhar E tudo que ele fez Foi só pensando em nos amar E ao ler sobre ele E ao cantar sobre ele Eu me pergunto onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu pai E o que fugia disso Ele deixava para trás E eu preciso ser como ele E deixar tudo por ele Mais do que ler, falar Eu preciso Viver 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 Mais do que ler, falar Eu preciso Viver 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 Viver